DJ Mandrake, 100% original Esse é o DJ Mandrake, o mestre da putaria Vai, vai, xerrequinha, vai, vai, pepequinha Vai, vai, xerrequinha, senta no roubo na brisa Vai, vai, xerrequinha, vai, vai, pepequinha Vai, vai, xerrequinha, senta no roubo na brisa Vai, vai, xerrequinha, vai, vai, pepequinha Vai, vai, pepequinha, senta na... Esse é o DJ Mandrake, o mestre da potaria De campo, de campo, Mandrake Roubando a brisa, vai, vai, xerrequinha Vai, vai, bebequinha Vai, vai, xerrequinha Sentando a roupa na brisa Vai, vai, xerrequinha Vai, vai, bebequinha Vai, vai, bebequinha Sentando Eu procuro, ela me nega Fica só de fofoquinha Mas quando anoitece Ela só pensa em potaria Ela fala que me ama Mas eu sei que é mentira Maldita, tá com saudade da pica Maldita, tá com saudade da pica Cê tá por aí, já tá em mim Aquecendo a ferrequita Cê tá por uma táquica Aquecendo a ferrequita Maldita, tá com saudade da pica Maldita, tá com saudade da pica Ela fala que me ama Mas eu sei que é mentira Ela fala que me ama Mas eu sei que é mentira Maldita, tá com saudade da pica Cê tá por aí, já tá em mim Aquecendo a ferrequita Cê tá por DJ Mandra Aquecendo a ferrequita Mostra que tu é bandida E aciona o radinho Mostra que tu é bandida E aciona o radinho Por menos do movimento Ela senta devagarinho Pode demandar que ela Senta devagarinho Pro Nidata é bela Senta devagarinho Pode demandar que ela Senta devagarinho Mostra que tu é bandida E aciona o radinho Mostra que é bandida E aciona o radinho Cê tá de vontade Cê tá devagarinho Cê tá com vontade Cê tá devagarinho